Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Keyla Fernandes, eu moro em Yorkshire e hoje eu vou fazer uma perguntinha de perguntas e respostas que eu faço para vocês. Eu pedi para vocês me mandarem perguntas lá no meu Instagram que tá aparecendo aqui em cima e eu também agora fiz um Insta do canal, dessa passagem de posts, de tudo que eu vou falar aqui, dos conteúdos, então se vocês puderem me seguirem lá eu vou ser bem aceito, eu sou bem comunicativa lá também, então é isso, já se inscreva aí se você não é inscrito e ative as notificações, porque sempre que postar vídeo vai direto para vocês, tá bom? Deixa um like, comenta aí o que você vai gostar das perguntas que eu tenho para responder. E tá esse sol lindo que eu botei bem aqui para vocês, mas eu acho assim que é um bom dia. Tchau. 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 Gente, eu tô no meu quarto, então a luz, o sol tá sumindo, tá desaparecendo, tá indo, eu não sei que tá apagando, eu quis pegar só a da rua, tá? E a câmera hoje ela tá inversa, por isso que às vezes vocês vão me ver olhando pra tela. Melhorou, né? Quais comidas tem aí no Brasil, que aqui não tem, e o que tem aqui e não tem aí? Gente, eu vou dizer as quais eu como, mas o que eu acho difícil ter aí e quais eu gosto, tá bom? Eu vou dar só, eu vou dar mais de uma opção pra vocês, que são, tipo, eu gosto muito de comer kebab aqui. Pra quem não sabe, kebab é carne de lame ou carne de carneiro, que são em pedacinhos, com batata frita, salada mista, né? Salada mista, e com queijos, queijo derretido. Seria isso o nosso kebab daqui. E a batata doce, que a batata doce, ela é muito difícil de você achar nos mercados aqui. Só em mercado indiano, se eu não me engano, você acha, tá? É duas opções que eu pensei. Temos o hambúrguer aqui, né? E temos o cheiro de salada, que é do Brasil, né? Só que aqui, eu vou dizer essa do que tem no Brasil, e aqui não tem. Porque, mas dá pra usar no que é que tem, e aí não tem também. Que o hambúrguer, se isso é o pão recheado, o hambúrguer e queijo, e alguma saladinha, só. Seria isso. Porque aí, pra nós, o pão é o exclusivo do cheiro de salada, que você sabe como que é. Que vem hambúrguer, salada, milho, ervilha, o que mais? Tem bacon, tem ovo. Quando a gente quer, tipo, comer um cheiro de salada, um cheiro de bacon, um cheiro de frango, um cheiro de tudo. Aqui em Oxford, tem um pessoal de Criciúma, Santa Catarina, que fazem, que é o World Pizza. Que também é, fazem pizzas, pizzas e hambúrguers. E também tem os rodízios, que também é a minha resposta. Porque aqui, não tem rodízio de pizza, rodízio de massa, essas coisas. Que é mais nós, brasileiros, que coloca essas coisas diferenciadas. E, então, é uma das coisas que tem aí. Quando eu vou, eu quero comer isso aí. Porque, mesmo quando você pedir uma pizza, você tem que ir num lugar e pedir pra levar embora, porque você não pode comer num lugar. E você fala, ah, Guaraná. Guaraná só tem no Brasil. Aqui não tem. Aqui é o mais famoso. Coca-Cola, Coca-Cola, Fanta, mas também é bem diferenciado do mundo do Brasil, né. Se você quer um Guaraná, você tem que ir no mercado brasileiro. Aqui tem o mercado brasileiro. Eu tô querendo muito, muito, muito filmar lá. Mas eu tô com muito a ver quando a gente pedir lá pra eles, pra mim gravar lá. Pra me mostrar um pouquinho pra vocês. Vou mostrar um pouquinho do mundo do Brasil que nós temos aqui. E aqui também tem restaurante brasileiro. Mas é um... O que muda é só a carne que você pede. Ou é frango, ou é bife, ou é... Cebolado, ou é pecanho. Enfim, o resto é tudo igual. Tipo, arroz, feijão, salada. E dá pra pedir também... Batata... É... Aipim. E banana frita. É isso. Do que eu mais sinto falta do Brasil? Como eu falei na pergunta anterior, a comida. Eu sinto falta da comida brasileira. Porque quem mora aqui, quem sabe isso daqui, sabe o quão é difícil você comer uma coisa que só no Brasil tem, sabe? Esse dia eu fui num restaurante brasileiro e eu pedi logo um pastel porque eu sabia que lá ele tava fazendo. Então, assim, é coisa assim que aqui não é comum onde tem. É um lugar do Brasil, sabe, brasileiro. Então, não é todo lugar também que tem. Então, a gente já pediu um pastel com queijo, com calabreiro. Nossa, eu comi na hora. Porque eu tive que dividir com a minha irmã e o meu cunhado. Então, assim, realmente, é comida. Eu sou meio desligada da minha família. Eu não sou muito entreligada, assim. Eu nem digo que é a família porque é a comida, com certeza. Aqui é muito difícil ter churrasco. Só se vai na casa de alguém que tem um pátio, coisa assim, pra fazer um churrasquinho, sabe? Então, é comida. É comida, é comida, é comida, é comida. Quem me conhece sabe. Olha, essa pergunta aqui eu sei que é da minha prima. Só ela poderia fazer esse tipo de pergunta. Tanto aí, é... Quem chora, dá Deus em vitória. Porque o crente não chora. Ai, meu Deus. É da Ilana Jesus. Teve um tempo, quando eu era criança, eu tava na igreja. A minha família tá da Assembleia de Deus. E eu cantava na igreja com a minha prima. A Elisa é essa que fez a pergunta. Então, é... Então. Eu não tenho... O negócio... A voz é... A minha voz afinada é pra cantar, né? Então não vai dar. E outra, ela fez, ali, também a mesma pergunta. Quando que eu vou tocar sax? Pra quem não sabe, eu já fiz aula de música. Pra tocar sax alto. Porque... Quando eu vi pela primeira vez... Esse... Alguém... Uma menina tocando. Eu lembro até hoje na igreja. Eu vi ela tocando. Nossa. Foi amor à primeira vista. Então eu falei... Não, eu quero aprender a tocar. Eu quero estar tocando. Mas... Como tudo... Tipo, não era nada fácil. Eu não consegui aprender. Na verdade, eu mal saí das notas. Né? Pra aprender com o instrumento. Então nunca dava certo. E não foi... Tipo... Desistir... É... Não dá certo na primeira. Não. Não foi só que foi na primeira. Foi na segunda. Foi na terceira. Eu tentei aprender seis vezes. E nas seis vezes... Eu sempre tive algum ataque de pânico. Ataque... E eu nunca conseguia concluir. É... Pra aprender... Tocar. Mas assim... Até hoje eu... Eu ainda quero. Eu ainda quero aprender. Fizeram uma pergunta aqui. Quando eu pretendo... É... Se eu pretendo voltar um dia... A morar no Brasil... E... Qual lugar é melhor pra morar? Se é aqui... Ou... No Brasil. Eu pretendo sim. Claramente. Quero voltar um dia morar no Brasil. Quero... Ter o meu apartamento. O meu carro. Ou um motorista. E eu quero... Me formar... Né? Pra um trabalho. Porque hoje... Morar no Brasil... Tá muito difícil. As coisas estão... Muito, muito, muito caras. Né? Então assim... Agora não. Agora não. E... Ai... É difícil dizer... Tipo... Qual lugar é melhor pra morar. Porque assim... Aí no Brasil... Eu acho bom... Porque tem a família. Né? Tem a família. Tem os amigos. Tem... A gente fala... Tem a nossa língua. Tem a nacionalidade. Né? A gente pode sair. Né? É normal. Mas a gente tá aqui... É... Pelo trabalho. É... Pra... Pra ter dinheiro. Pela segurança. Né? Então assim... Claro. Eu tenho... O porquê eu gosto daqui. E tenho... O porquê eu gosto... Do... Do Brasil. Mas assim... Hoje em dia... Eu gosto de ir pro Brasil pra passear. Pra ver a família. Pra comer... As comidas que tem aí. Pra ir nos lugares. É... Mas... Por enquanto eu gosto de morar aqui. Sabe? Por mais que aqui... Eu moro numa casa com outras pessoas. Eu... Às vezes eu vou lá e ver com a minha irmã. E meu cunhado. Então tem tudo essa questão. Né? Mas... É difícil. É difícil. Se quer dizer... Isso. Eu acho que aqui é a segurança. Né? É a segurança que... Que nós temos aqui. E... E... Tipo... Você trabalha. Acorda de manhã cedo. Trabalha. É... E você vê o seu dinheiro ainda. Você tem o seu dinheiro. Você consegue comprar as coisas. Você consegue viajar. Você consegue... Pagar as contas. E você... É como... Você sobra dinheiro. E no Brasil a gente não vê isso. Né? Então acho que é por isso que eu gosto daqui. Né? Mas não quer dizer que eu não goste do Brasil, hein gente? Não é isso. Tá. Perguntaram aqui pra mim também. Ah... Quais livros eu gosto de ler? Ahn... Se for físico. Eu tenho dois aqui. Que eu gosto muito. Que são... PS. Eu te amo. Que eu não trouxe do Brasil. Há cinco anos atrás. Eu trouxe isso. Da Cecília. Arne. Ó. Esse aqui. Esse aqui é o meu favorito. E eu não sei. E... Essa última vez que eu fui no Brasil. Eu comprei. Eu comprei esse livro. E eu amei. É tipo... Não sabe o que existe livro de Wattpad? Quem não sabe, né? Quem não sabe também. E... É tão clichê. É tão amoroso assim. E... Eu gostei muito. Laura... Laine. E também pra quem não sabe. Eu sou escritora no Wattpad. Então lá eu... Outros... Eu tenho meus favoritos. Também. Mas é o do Nicholas Park. Com todos os do Nicholas Park. Eu sou apaixonada. E eu amo. Perguntado aqui. Qual foi a minha primeira vez... Qual foi o sentido, né? Na minha primeira vez de avião. Olha. Eu viajei de avião. Foi... Aí no Brasil mesmo. Que foi do Paraná. A... A São Paulo. Porque eu tinha um namorado naquela época. E lá. E foi com a minha mãe. E... Gente. A sensação era de medo. Que eu ia morrer. Que eu segurei os dois... Brasco. Que eu digo, vamos dizer assim. No sofá. E que eu disse. Eu achava que eu ia morrer. Mas é uma sensação bem gostosa. Um filho na barriga. Sabe? E hoje em dia. Eu amo viajar de avião. Eu amo passear. Eu amo pra todo. Né? Daqui uns meses. Eu vou mandar um spoiler. Bem gostoso. Eu tô procurando uma viagem. Eu tô procurando uma viagem. Pra algum país. Da Europa. E se vocês quiserem. Chutar aí. Pra que lugar que eu vou. Deixa aqui nos comentários. Pra mim. Tá? E eu pretendo também. É... Grava tudo. Aqui pra vocês. Mas em si. Eu amo. Amo, amo. Gente. Se vocês estiverem gostando. Da... Do nosso vídeo. Vocês deixem aqui nos... Aqui pra mim. Nos comentários. O que vocês estiverem gostando. Tá bom? Que é muito importante pra mim. Deixa o seu like. Tá? Se inscreva no nosso canal. É... Ative o sininho. Pra você receber as notificações. Tá bom? Vamos pro vídeo. Vamos. Temos mais. Essa pergunta aqui. Ela é mais... Íntima. Vamos dizer assim. Ela perguntou. Quando que eu sim. Quando eu decidi. Vim pro... Pra Europa. Eu acho que sim. Eu sempre fui muito ligada. A minha irmã. Eu sempre fui... Ela... Tipo... Basicamente que me criou. Né? A minha mãe veio pro Europa duas vezes. E eu fiquei com a minha irmã. Depois do meu acidente. Eu fiquei com a minha irmã. Orei com a minha irmã. Tudo. Tem todas as vezes aqui no... No canal. Então, assim... Quando a minha mãe veio da Espanha. Pro Brasil, né? Em 2009. E a minha irmã. Ela foi... Veio pra cá. Em 2009. Foi como... Se eu me abalasse. Se eu arrancasse um pedaço de mim. Sabe? E eu senti muita, muita, muita falta dela. Então, assim... Eu sempre falava que um dia eu ia pra Oxford. E... Eu me via muito aqui. Por mais que eu não sabia o que que era Oxford. Eu não me imaginava que era uma cidade. Eu achava que era um lugar de outro mundo. Só pra vocês verem. Mas... Mas eu acho, assim, que o momento exato que foi decidido eu vim pra cá. Foi quando eu tive aquela crise em 2016. Foi... Eu não vou explicar aqui. Porque tem... Tem vídeo aqui no... No canal. Falando... Da... Das crises. Né? Das crises de ansiedade. Que foi para... Não sei o que tal. Tem tudo aí. Pra vocês. Só assistirem. Mas, assim... E... Porque a gente já tava falando há um tempo. Sobre eu vim pra cá. Sobre ter a possibilidade. Sobre o meu visto. Né? Sobre tudo isso. E... Mas, assim... Quando... É... Eu comecei a ficar ruim mesmo. A minha irmã... É... Já tinha comprado... Eu já tinha passaporte. O visto já tava pronto. Né? Acho que o visto não. Porque o visto é quando você vem pra cá. Você tem o visto. Quando você tem que dar a entrada aqui na Inglaterra. E no lugar aqui onde você está. E... Então... Falei. E daí... Você vai vir pra cá. Né? E foi quando eu decidi. E daí eu comecei a ficar boa. Então é isso. Foi em 2016. Foi por causa disso. Essas... Benditas crises. Um lado foi... Foi uma coisa boa. Assim... Eu ter elas, né? Se pensar. Passe... Passe esse ponto. Ela perguntou assim. A minha amiga. Você já tomou banho? Sim. Hoje eu já tomei banho. A pergunta era de hoje, minha filha. E eu troquei aqui. Ela perguntou se... Se foi difícil fazer meu passaporte. Então. Tem uma diferença. Tem uma diferença muito grande. Ou fazer só o meu passaporte. Que pode ser isso. Que foi rápido até. E se foi o visto. Porque o visto em si. Foi complicado. A beça. Também. Também tem aqui o visto completinho. Também pra vocês verem. No meu canal. Só dá uma pesquisa. Eu vou deixar o link também na descrição. Porque a minha mãe. Casou umas três vezes. Em civil. Então eu tenho uns três sobrenomes diferentes. Três vezes. Tudo. Uns bagaços. Então. Não até comprovava que eu e minha irmã. Eram irmãs. Né. E que a nossa mãe era a nossa mãe. Então. Tinha todo esse lance. Mas. foi bem de boa. E foi bem de boa. Gente. É isso. Foi essas perguntas. A maioria das perguntas que eu recebi. Foi. Perguntas iguais. Então. Não adianta eu responder tudo igual. Como eu já respondi. Isso. 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 É muito. Que vocês tenham gostado dessas perguntinhas. Então. Um beijo pra vocês. Tá. Não deixem de me seguir lá no meu Instagram. No meu WhatsApp. Instagram. Que eu estarei deixando aqui pra vocês. Se vocês tiverem algumas perguntinhas. Ou se me deixem aqui nos comentários. Que eu também vou responder. Se eu fazer outro vídeo de perguntas. Me. Ou me fazem lá no Instagram. Não deixem de deixar o seu like. Que também é muito. Muito. Muito importante aqui pra mim. Não deixem de se inscrever aqui no nosso canal. De. Ativar as notificações. Pra vocês sempre saberem. Quando. Cada vídeo que tiver aqui. Que são. Guaranas Quarto. Em meus amigos. Não vou parar de fazer vídeo. Vou fazer. Tá bom? Quer dizer. Eu acho que não vale muito. Mas. Eu gosto. Tá bom? Comente. Comente tudo. O que você gostou. O que você não gostou. O que você. Alguma pergunta que. Que fez aqui. Me perguntar. Alguma coisa. Tá bom? E até a próxima.